Oi, você já ouviu falar sobre a velha e a nova Hollywood? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a velha e a nova Hollywood, contando um pouquinho sobre o contexto histórico e o que desenvolveu o gênero hollywoodiano. Então vamos começar falando um pouquinho sobre a velha Hollywood. A velha Hollywood foi marcada por grandes produções onde não havia escrúpulos na hora de produzir seus filmes. Os filmes mostravam adultérios felizes, prostitutas sem problemas psicológicos, delinquentes sendo tratados como heróis e festas regadas com cocaína. Um título que marcou muito a era da velha Hollywood foi O Anjo Azul, que mostrava as coxas de até então desconhecida Marlene Dietrich. Outro filme que marcou a geração foi o filme A Serpente de Luxo, que mostrava Barbara Stanwyck dando uma lição sobre como usar o sexo para subir a sua classe social. Esses são os maiores exemplos sobre a velha Hollywood. Lembrando, esses filmes foram polêmicas, porém, a gente está falando da década de 30, onde nada disso de contexto sexual, drogas, nunca tinha sido explorado antes no cinema. Esse período de liberdade cinematográfica foi concentrado nos estúdios RKO Picture. Esse mesmo estúdio implementou o Código de Heinz, em 1934, que era basicamente um código de autocensura devido à alta pressão dos grupos religiosos e grupos conservadores. Esses grupos não aceitavam desvios sexuais, sátiras, alegreja, alcoolismo, vulgaridade e toxicomania. Mas isso não impediu, por um pouco de tempo, que Hollywood continuasse com suas polêmicas. Resumindo, a velha Hollywood foi marcada por sua vulgaridade na hora de produção, sem escrupulos algum, tirando de lado totalmente a boa moral do cinema. E isso, sim, foi um marco para a indústria cinematográfica. I'm singing in the rain, you're singing in the rain. Falando sobre a nova Hollywood, a gente não pode deixar de lado o grande diretor, a lenda da produção, Roger Corp. Que literalmente deixava de lado sua cadeira de diretor para dar espaço para novos produtores e diretores projetos de baixo orçamento de estúdio. Durante a década de 60, ele apadrinhou, literalmente, uma nova geração de produtores e diretores surgindo na época. Mas o que acontece? Os estúdios estavam desesperados porque tinham perdido muito do seu público devido à censura que existia. Mas, mesmo assim, uma pesquisa foi feita, onde dizia que o público, abaixo dos 30 anos que frequentavam a faculdade, gostavam mais de ver produções europeias e japonesas. Os estúdios se aproximavam por mais de projetos ousados, onde trazia projetos com a nova morabilidade, o novo código moral da época. A época mágica da velha Hollywood se encerrou na década de 80 e acabou com a obra-prima. Durante o mar. Ele era um combate. Eu era o melhor. Eu posso tomar ele mais de qualquer pessoa. Um, eu estou morto. Você está morto, você está morto. Eu acho que a gente está familiar. Um, eu não vou dar para ninguém. Por isso, por que você tem que fazer isso tão difícil de fazer? Um, você tem que fazer isso tão difícil de fazer? Se você tem que fazer isso, você acha que você está morto? Você se sente que assim? Não há ninguém mais que não está lutando contra ele. Eles estão todos afastados. Um, você tem que fazer isso. Joel, talvez ele venha de volta. Um homem. A nova Hollywood foi realmente a queda da velha Hollywood. Aonde na velha Hollywood nós tínhamos produções sensúlulos na hora de produzir sem censura alguma na hora de criação, com produções mais adequadas aos bons costumes. Então é isso aí, fiquem com um pouquinho do que era essa era de megaproduções, essa era mágica que se encerrou. Então é isso, falou, tudo de bom sempre. Até mais. Do you wish anything, madam? Do you wish anything, madam? Amém. 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 Eu não tenho medo. Sia! Eu vou me matar uma mulher por um dia. A departmental me envolve para o trabalho para a trabalho em Brasil.